Estamos de volta e gente, deixa eu falar com você, chegou a hora de dar de presente uma nova vida para quem te deu a vida de presente. A Morar Mais preparou ofertas imperdíveis de filho para mãe, afinal ela merece muito. São casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida, nas melhores localizações de Manaus, com desconto do governo federal de até R$ 36.945,00. ITBI registro grátis e mensais a partir de R$ 499,00. E tem ainda o sucesso de vendas, o Smart Arvoredo, com dois quartos, academia e salão de festas climatizado. Próximo ao clube municipal e sem falar no Vila Smart, Campo Belo, olha só, um condomínio fechado de casas, a 15 minutos da Ponte Rio Negro e a entrega está bem pertinho. Visite o decorado nas lojas dos shoppings Amazonas e Sumauma e na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Realize o sonho da sua mãe e venha ser Morar Mais. Informações 0800 042 42 22. 12 horas e 17 minutos, olha, vem cá comigo porque o Emerson Santos está chegando aqui na tela do programa da comunidade, trazendo mais uma dica do... Minuto Oferta. Olha, Márcia, eu continuo aqui na loja, no centro de Manaus, na rua Guilherme Moreira, para te dar essa dica imperdível para você, telespectador. Nós temos os brincos aqui. A Luísa Mota é uma loja de semi-joias, tá? Que você vai encontrar aqui esses brincos a partir de R$ 10,00. Inacreditável, no atacado, viu? R$ 10,00. Olha que peça linda. E mais, olha esses outros modelos de braceletos que você vai encontrar aqui na Luísa Mota. Semi-joias, no atacado e varejo. É uma loja exclusiva com peças lindas, design, assim, de última geração. E mais, essas lindas peças que você vai encontrar aqui, Neide. Olha, como você está vendo aí no seu televisor. E também tem um detalhe, compras em até 10 vezes sem juros, semi-joias com alto padrão de qualidade Luísa Mota. Tem o nosso Instagram aí na tela e também o nosso WhatsApp, para você mudar de vida vendendo, é claro, semi-joias. E uma peça mais linda do que a outra. Eu tenho certeza absoluta que você está apaixonada aí assistindo o Minuto Oferta de hoje, viu, Neide? Exatamente. Nós trabalhamos no varejo de atacado, né? Nossas joias são folheadas a ouro 18, com garantia de um ano. Temos troca, que é o nosso diferencial, né? Você tem 30 dias corrente para você fazer a sua troca. Por algum motivo não houve a venda, a gente pode fazer a troca da peça, né? E a nossa garantia é de um ano. E o horário de funcionamento aqui da loja? Amanhã, sabadão, vai estar bem? Com certeza. Amanhã eu aguardo vocês a partir das 8h30 até as 13h, ok? É semi-joia que você quer, aquela semi-joia que você vai usar. A pessoa que você ama vai dizer, nossa, que peça linda, que fez uma composição linda, você está maravilhosa. É só Luísa Mota, viu? Não paga de doida, você sabe que aqui tem peças lindas, exclusivas, em um só lugar. Se eu te falo, você sabe, né? É Luísa Mota. E também, quem vinha aqui dizer assim, ah, eu comprei, vou comprar. Ganha um brinde? Ganha um brinde, tá? A compra acima de mil reais, você concorre a esse belo brinde, que é uma maleta, onde você vai guardar exatamente suas joias para oferecer para os seus clientes, né? Com muito glamour e muito cuidado. Pronto, tudo isso é Luísa Mota da Guilherme Moreira, no centro de Manaus. Neide, muito obrigado. Agora é com você, viu? Márcia, volto contigo. 12 horas e 19 minutos, vamos trazer o resultado da promoção do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Primeira ganhadora, na tela. Essa é a Luciane. Luciane ganhou um kit do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Vamos à próxima ganhadora. Evelyn, você ganhou o outro kit do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Tem que vir buscar hoje, vem buscar mesmo, para você poder ir para a feijoada amanhã, hein? 12 horas e 20 minutos. Olha só, cadê o Ricardinho? Tá aí, gente? Acorda aí, Ricardinho. Aperta o botão da sirene. A equipe de investigação do 13º Distrito Integrado de Polícia prendeu em flagrante três homens pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quem conta os detalhes dessa prisão é Gabriela Moreno. É isso mesmo, a polícia iniciou as investigações por meio de uma denúncia anônima, informando que pessoas desconhecidas estariam comercializando entorpecentes em uma casa abandonada, na rua Espingão, na comunidade Aliança com Deus. A polícia foi até o local para averiguar a situação e montou uma campana policial. E após os procedimentos, fez a abordagem aos suspeitos, identificados como Domingos Gonçalves de Souza Jr. e Orly Clayson Souza Ribeiro. Com eles foram encontrados 110 trouxinhas de ox, dois rádios comunicadores, três balanças de precisão, um celular, diversos materiais para a confecção de entorpecentes e dinheiro trocado. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para o 13º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis e devem passar por audiência de custódia. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. Não tem mais polícia nesse programa. A Polícia Civil prendeu um jovem envolvido em um roubo a uma drogaria ocorrido em março deste ano, na primeira etapa do bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. E olha, o cara é reincidente, não é a primeira vez que ele comete crime, não. A Meia Chapiama conta os detalhes. Foi apresentado na manhã desta sexta-feira, aqui na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, no bairro do Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, o Daniel Henrique Pinto da Costa, de 25 anos. Ele é suspeito de assaltar uma drogaria no último dia 13 de março deste ano, aqui no bairro do Dom Pedro, também na zona oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, no dia do crime ele estava com compassa, identificado como Elton Carlos, também de 25 anos. Eles entraram no estabelecimento, renderam as vítimas e ainda chegaram a ameaçar essas pessoas que estavam dentro da drogaria. Eles também são suspeitos de outros assaltos ocorridos aqui na área da zona centro-oeste de Manaus e zona oeste da capital também. Nós conversamos com o delegado titular, aqui da Especializada, o doutor Guilherme Torres, que deu mais informações sobre a prisão do Daniel. Verificamos que o Elton, por exemplo, ele tem sete anotações, boletins de ocorrência de crimes contra o patrimônio, no caso roubo majorado, possui uma condenação e responde a outro processo da justiça por roubo também. O Daniel, que foi preso pela equipe, ele também tem uma condenação, estava de tornozeleira eletrônica e responde a outro processo também por crime de roubo majorado. Então, a partir do momento que nós conseguimos chegar à autoria, o Daniel pegou e se escondeu, se internou voluntariamente em uma clínica, mas nós conseguimos representar pela prisão preventiva, após conseguimos confirmarmos a autoria. O Daniel foi indiciado por roubo majorado e daqui da delegacia ele vai seguir para o centro de detenção provisória masculino na BR 174. Já o Elton está sendo procurado pela polícia e a polícia pede para que ajude na divulgação das imagens do Elton. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ney, Chapiama! Agora você que tem do outro lado tem mais um recadinho para você, dessa vez é a Rairiane, da Mundelli. Fala, Rairiane! Que sexta-feira deliciosa, Márcia! O grande dia do sorteio e da promoção Você, Mas Moderno, está chegando. E aí, você vai ficar de fora dessa? Não perca a oportunidade de ganhar uma renda extra e ainda participar do sorteio de grandes prêmios, revendendo a nossa marca. Você pode ganhar a máquina de lavar ou o celular, uma panela de pressão e TV. São 13 prêmios e o sorteio vai acontecer agora, dia 1º de junho. E para você participar é muito fácil. A cada R$ 200 em compras, você vai preencher um cupom e já começar a participar. Então, corre logo para uma das quatro lojas da Mundelli Brasil, faça o seu cadastro. Ou então, ligue aqui no nosso call center, no 3211-311. Ou no WhatsApp, no 99340-3927. Nos encontre através das redes sociais ou do aplicativo. O que não pode é você ficar de fora dessa, hein? Comece a planejar aquela viagem que você tanto sonhou, porque agora você pode. Mundelli Brasil, a marca da moda. Volto com você, Márcia. Obrigada, Rairiane. Muito obrigada. Olha só, 12 horas e 24 minutos. Tem mais polícia aqui na tela do programa da comunidade. Uma mulher foi presa, suspeita de falsidade ideológica. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela se passou pela mãe de um recém-nascido, lá na maternidade, Balbina Mestrinho, e tentou registrar a criança. Só que ela foi denunciada. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso. Isso mesmo, ela foi presa por volta das 3h30 da tarde de quarta-feira, na maternidade Balbina Mestrinho, onde tentava registrar um recém-nascido. Só que uma pessoa que provavelmente conhecia a suspeita, a Maria Luciana, do nascimento de 30 anos, denunciou para o enfermeiro de que ela não seria a mãe do recém-nascido. Então, o enfermeiro solicitou para que Maria Luciana fizesse o exame e comprovasse que realmente teria dado à luz. Só que o exame deu negativo. Então, a maternidade acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Maria Luciana foi encaminhada para o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi flagranteada por falsidade ideológica. Ela foi ouvida e disse que a mãe, a verdadeira mãe da criança, a Kathleen Silva, teria pedido para que ela fizesse isso, porque ela sofria violência doméstica. A Kathleen Silva, segundo a Polícia Militar, só não foi presa porque não estava no local. Volto com você no estúdio. Minha gente, se realmente ela sofria com a violência doméstica, ela está desesperada. Porque pedir que uma outra mulher registre o próprio filho é porque está desesperada. Olha, são 12h26. Deixa eu trazer uma informação para você. Mesmo depois de tudo isso que a gente mostrou aqui, ainda há informações, segundo a Secretaria de Segurança Pública, de que o balanço, nos quatro primeiros meses deste ano de 2019, a criminalidade diminuiu. A Polícia Militar do Amazonas divulgou esse balanço e traz as informações. Não agora? Depois? Vou chamar o Emerson. 11h26min, daqui a pouco eu trago essas informações para você, mas agora o Emerson Santos volta com o Minuto Oferta. Vamos falar de dinheiro. Eu sei que você precisa, você quer pagar as suas contas, você quer emprestar aquele dinheiro para fazer aquele aniversário, aquela festa. A Ingrid está aqui com a gente para falar também do empréstimo aqui, da Gold Crédito. Empréstimo. E está movimentado hoje, sexta-feira, sextou, porque você também precisa aproveitar. Ingrid, o povo precisa aproveitar essa facilidade também. Empréstimo a R$ 500 e paga com quanto? R$ 550. Nós inauguramos recentemente, estamos com promoções maravilhosas. Para você que tiver essa curiosidade, que quer pagar aquela continha que está lhe perturbando, vem aqui na rua Macílio Dias, número 308, aqui próximo à Praça da Polícia, conferir as nossas promoções. E quem for emprestar R$ 10 mil, paga com quanto? Em 12 vezes de R$ 1.125. Pronto, está aqui o telefone para você, é claro, ligar o nosso WhatsApp também, para você não perder essa oportunidade, para você economizar. 981-211-8709. Sabadão, abre também. Isso mesmo, das 8 às 14 horas. Lembrando, sem antecipação de cobrança. Isso que é importante, viu? Para você não entregar a sua vida, a sua alma. Ah, vou fazer um empréstimo e vai pagar com juros absurdos. E aqui na Goldcred não tem isso não, viu? É a oportunidade que você tem de movimentar e ter um dinheiro hoje mesmo. Em quanto tempo sai e cai o dinheiro na conta? 30, 40 minutinhos. Já está disponível para saque. Então pronto, empresta R$ 500 e paga com R$ 550. Tudo isso aqui na Goldcred. Empréstimo, obrigado, viu, Ingrid? De nada, meu bem. Um abraço para você. Obrigada. Muito empréstimo. Você também. É isso aí. Está precisando de grana, Goldcred é a solução. Márcia! 12 horas e 29 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Eu posso trazer agora a produção. Vou trazer agora que a Polícia Militar do Amazonas divulgou o balanço de produtividade dos quatro primeiros meses deste ano. Em segunda PM, houve redução na criminalidade. A Bárbara Mitoso conta. De janeiro a abril deste ano, foram apreendidas 69 armas de fogo, entre elas um fuzil e duas metralhadoras, além de 2.600 munições e um aumento de 11% na apreensão de entorpecentes em todo o estado. Os dados são do balanço quadrimestral divulgado pela Polícia Militar do Amazonas nesta quinta-feira. O balanço também apontou uma redução na criminalidade, com uma queda de 7,3% nos homicídios, 23,5% nos latrocínios, que é quando há roubo seguido de morte, e 11% nos roubos. Segundo a Polícia Militar, essa redução é atribuída à intensificação das operações na capital e no interior. Nós aumentamos a capacidade de emprego de tropa, a polícia está mais atuante na capital e no interior, e isso nos trouxe esses resultados positivos. A redução da incidência criminal nos demonstra que a polícia está atuando mais, as forças policiais estão trabalhando e a população com isso está ganhando. 12 horas e 30 minutos, a gente está trazendo essas informações para você que está aí do outro lado, nos causas estranhas, mas a gente espera que realmente esses números caiam e que a gente volte a ter aquela sensação de segurança que há muito tempo não é sentida na capital do estado, mas que a gente espera que tão logo volte a trazer essa segurança para a gente. Outro fato muito importante que a gente precisa trazer para você que está aí do outro lado é que a Secretaria de Segurança Pública precisa de incentivo, os policiais militares precisam de incentivo, precisam de material para poder trabalhar, porque senão não consegue controlar a criminalidade não. 12 e 30, vamos lá você que está aí do outro lado acompanhando nós. Eita, volta que estava aqui ainda, estava contigo. Ele fez de propósito, esse menino não gosta de mim. Estamos encerrando o nosso programa, na segunda-feira a gente está de volta. Um grande beijo para todos vocês que estão aí. Ela já está pronta, socorro Sampaio do Fala Amazonas. Obrigado.